E a 44ª Expo Inter marcou história como a única feira agropecuária de grande porte a se realizar no país em 2021. A feira encerrou com um público de mais de 66 mil visitantes presenciais. Na plataforma online foram 56 mil visualizações de 25 países. Em mais uma edição especial com público limitado e focado no perfil de negócios, técnico e profissional, a 44ª Expo Inter foi realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre diversas adaptações e protocolos sanitários rigorosos por conta da pandemia, a maior feira agropecuária céu aberto da América Latina manteve o tradicional desfile dos campeões, as homenagens e a presença de autoridades. Durante a cerimônia de abertura, 115 animais de 89 raças diferentes exibiram suas rosetas e faixas de campeões. No total, a feira contou com 546 expositores, nos setores de máquinas, veículos automotores, artesanato e pavilhão da agricultura familiar. Foram inscritos, nesta edição, 4.057 animais rústicos e de argola.